Olá a todos! Seja bem-vindo à primeira gameplay comentada do canal. Seja bem-vindo! Nós vamos começar com o clássico Super Mario World. Em curtas palavras, um dos melhores jogos de todo o tempo. Sendo considerado um dos melhores jogos e lançados, creio que esse não há necessidade de apresentações mais detalhadas. Vamos combinar que todo mundo deve conhecer Super Mario World. Então, sem mais delongas, sem mais delongas, vamos começar! Bem-vindo! Essa é a terra do dinossauro. Nessa estranha terra, nós descobrimos que a Precisa Toad está desaparecida mais uma vez. E parece que Bowser está por trás disso, de novo. Então, vamos começar com o caminho esquerdo, para que possamos deslocar o Palácio Yellow. Vamos começar aqui pelo caminho esquerdo, para desbloquear o botão amarelo. Assim, a nossa jornada vai ficar um pouco mais fácil. Et a nossa jornada vai ficar quase. Vamos ver, ó. Vai, tchau! Vamos lá. E aí. Vamos lá. Como é que você vai ficar um grande detalhe? Mas éiam quem um segundo? Vamos tentar pegar um aqui, quase pronto, quase que a gente conseguiu. Vou pegar uma vida lá em cima. Mas tá bom. Vamos na sequência então. Não que eu não vai precisar de vidas. Eu duvido que ela vai dar game over desse jogo, mas... Pode saber, né? Eu acho que é muito difícil de... de game over... Super Mario World. Mas ok, nunca sabemos. E aqui nós vamos, perdemos outro jump. Para ficar mais perigoso. Ok, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para o segundo nível. Boa hora para a segunda parte. Agora seguindo o caminho da direita. 3-1-Up aqui. 3-1-Up aqui. Vamos lá. 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 E aí, vamos lá. Mais uma vidinha aqui pra gente pegar. Muito bem, muito bem. Cara, tem dois controles. Os dois estão dando drift pra baixo. É uma tristeza. Os dois controles que eu tenho, eles estão dando. É terrível. Vamos lá. E, por favor, eu não posso usar os d-pads. Na verdade, eu não posso, mas... Eu não estou acostumado a jogar com ele, então foi um longo, longo tempo. Faz muito tempo que eu não jogo com o direcional do controlo, então eu acabo perdendo um pouco. Eu acho mais fácil pelo analógico. Eu acho que estou esquecendo alguma coisa. Volta um pouquinho, se você me desculpe. Não, não está aqui. Não é aqui. Eu definitivamente esqueci alguma coisa lá pra trás. Enfim. Whatever. O ponto é, vamos lá para o próximo nível. É o que devemos se preocupar. E preparar sua fase que é importante. E aí, vamos lá. Esse é um Yoshi Coin, eu acredito. Eu pensei que há um Yoshi Coin aqui. Ah, ok. Onde está? Ah, está aí. Eu vou pegar os erros dessas. Vou pegar os erros. Vamos lá. Eu vou pegar as erros de um, um. Um, 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 um. Um, 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 um. Ah sim. Pegar o bônus caso a gente ultrapasse 100 pontos da linha. Estamos quase lá. 94 pontos. Agora vamos enfrentar o primeiro boss, Iggyz. Apertar o primeiro boss. Apertar o mesmo para escalar. Obrigado. Vamos lá. Aqui é possível coletar um monte de vida também. Vamos lá. Eu realmente deslique ultra-scroller levels. Não sei sobre você, mas... Não os meus tacos. Ok, vamos lá. Vamos lá. É, tá bom. Ok, então vamos lá. O Mario derrotou o demente Iggy Copa no castelo número 1 e resgatou o amigo do Yoshi que estava aprisionado no ovo. E juntos eles agora viajam para a terra do Dunnit. Terra da Rosquinha. É um nome esquisito se a gente traduzir. Bom, a gente vai parando por aqui. E a gente vai provavelmente gravar por mundos. Então, considerando que a gente acabou gerando o segundo mundo, a gente vai fazer essa pausa então. Então... Nós vamos parar agora. Porque nós chegamos no segundo mundo e vamos gravar mundo por mundo. Então... Isso é isso para hoje. Eu obrigado por assistir. E espero ver o próximo vídeo também, ok? Espero que tenham gostado. Eu agradeço por vocês terem assistido até agora. Nos vemos na próxima, ok? Até lá. Até lá. Tchau, tchau.